Agora nós vamos criar o protótipo da página de cadastro de produto. E o nosso cliente, que é muito bonzinho, ele já enviou para a gente aqui o rascunho, os wireframes, no caso o wireframe da tela de produto, como ele deseja a tela de produto. Se você tiver um cliente assim, maravilha. Se não, a gente pode fazer algum rabisco aí no papel também para mostrar para ele ou faça o protótipo direto no XHTML. Nesse caso, como a gente já tem o wireframe, a gente deve fazer o máximo parecer com o que ele deseja. Veja que a barra aqui a gente já tem, essa barra preta. Vamos colocar então só o título da página, uma barra de ferramentas aqui com botões, novo, salvar e pesquisa. Botão novo é para limpar o formulário, salvar para efetivar a gravação dos dados. E pesquisa é um botão de navegação para a página de pesquisa, que depois a gente vai ainda fazer também ela, fazer o protótipo dela. Lembrando que isso é só um protótipo, então o botão salvar não vai fazer nada, vai só estar ali para a gente ver mesmo. E os campos? A gente vai ter aqui então uma grid aqui com os campos, nome e o campo. Temos aqui combo box das categorias. O SKU, se você não conhece essa sigla, é uma sigla que é como se fosse o identificador do produto. Então, a gente tem um sistema de pedido de venda, correto? Dentro desse sistema de pedido de venda, o que a gente vende? Produtos. Por isso a gente está fazendo o cadastro de produto. Cada produto tem o seu identificador. Por exemplo, se a gente está vendendo um caderno de uma marca específica, a gente pode colocar um identificador, inventar um identificador único que identifique esse caderno. Sei lá, C de caderno, a marca começa com T. Então, CT054 seria o identificador desse caderno, certo? Desse modelo do caderno. A gente coloca aqui o nome do produto, categoria, subcategoria, o valor unitário dele e a quantidade de estoque. Como eu já falei em outra aula, nosso controle de estoque vai ser bem simples. A gente vai somente mesmo gravar as quantidades, a quantidade de itens desse produto no banco de dados. À medida que a gente for retirando os itens desse produto, a gente vai debitando dessa quantidade. Se quiser dar a entrada de mais produtos no estoque, você entra nessa tela e atualiza o estoque por esse campo aqui. Vamos lá, então, tentar fazer o mais próximo possível desse wireframe. Vou criar uma pasta dentro do webapp chamada produtos, que é onde eu vou colocar as telas de produto. Tanto cadastro como pesquisa, eu vou colocar aqui dentro dessa pasta, para ficar mais organizado. Vou criar o arquivo cadastro-produto.xhtml. Aqui dentro, como sempre, já vou copiar alguma coisa que eu já tenho que é repetitivo. Não preciso explicar. Veja que o título da página, então, vai ser novo produto. Essa página, a gente vai aproveitar ela depois também, para edição de produto, para alteração de produto. Mas isso lá na implementação, quando a gente for fazer isso, aí a gente revê como que a gente vai fazer, porque aí o título da página não vai ser novo produto, seria edição de produto, alteração de produto. Então, isso vai ficar dinâmico, esse título. Mas a gente vê isso mais para frente, quando for a hora de implementar mesmo. O título da página, eu vou também criar um H1 aqui, que inclusive a gente já tem um estilo CSS para ele, lembra? Vou chamar aqui de novo produto, que é isso que vai aparecer na tela. E agora vamos criar a barra de ferramentas. A gente vai usar um componente do Prime Face chamado Toolbar. P, dois pontos, Toolbar, que é uma barra de ferramentas nesse mesmo estilo aqui. Barra cinza, uma barra de ferramentas onde a gente coloca botões dentro dela. E essa barra de ferramentas pode ser agrupada por Toolbar Groups, grupos de barra de ferramentas. A gente vai agrupar, então, aqui, esquerda e direita. Então, eu vou criar o primeiro grupo, Toolbar Group. Eu não especifico nenhum atributo, já é para a esquerda, então. E um outro Toolbar Group, que eu vou colocar o alinhamento dele à direita, Right. Ok? Para a gente colocar o botão de pesquisa. Aqui no primeiro grupo, eu vou colocar aqui um botão. Esse botão vai ter o Value Novo e o Outcome, Produtos, Cadastro, Produto. O que quer dizer isso? É um botão que não vai executar ação nenhuma, nem agora e nem lá na frente. Eu acredito que a gente não vai precisar executar nenhuma ação. É só mesmo um botão de navegação, que o Outcome é para a própria tela. Ou seja, quando a gente clicar no botão, a própria tela vai ser recarregada. Então, se a tela vai ser recarregada, os dados que a gente tem no formulário são limpos. Então, a gente vai perder esses dados. É isso mesmo que a gente quer. Então, a gente cria um Button, que é um botão que não executa a ação. Agora, a gente vai criar um botão Command Button, que esse sim vai executar uma ação. Vai ser executar a ação de salvar. Porém, por enquanto, a gente não vai implementar essa ação, já que é só um protótipo. Vou colocar um ID aqui para ele de botão salvar. Poderia colocar depois. Vou colocar porque a gente vai precisar mais para frente desse ID. Em outra aula. Vou colocar um outro botão de navegação aqui, que não é um botão de ação. Aqui, esse é o da direita, que é o botão de pesquisa. Eu ainda não vou colocar o Outcome desse botão de pesquisa, porque a gente não implementou o protótipo, a tela de pesquisa. Não tem como eu colocar o Outcome, senão daria erro. Vamos ver isso aqui, como já está funcionando. Produtos, cadastro, produto, xhtml. Veja. Eu tenho aqui, então, o título, a barra com os botões. O que eu preciso fazer aqui? Está muito colado o título com a barra. Fica feio. A gente tem sempre que pensar nisso, não pode deixar feio. Primeiro que o cliente deixou um espaço. Dá para ficar nítido aqui que ele quer um espaço. Segundo que a gente também tem esse bom senso aí para deixar esse espaço. Então, eu vou colocar aqui um estilo na toolbar. Colocar margem top 20 pixels. A margem para cima, olha. Agora sim, ficou uma margem de 20 pixels aqui para cima. Ficou legal, né? Vamos agora entrar aqui e criar a panel grid. Veja que é a panel grid do Prime Face. Por quê? Vai ficar um pouquinho diferente aqui desse protótipo. A gente vai colocar umas linhas aqui nesse formulário. O cliente me disse que não desenhou as linhas aqui porque ele estava com preguiça. Muita preguiça, então. Mas depois ele me explicou isso por telefone. Olha, coloque uma grid com algumas linhas ali. Igual eu vi no Prime Face. Ele me disse isso. Verdade mesmo. Então, vamos lá. Panel grid. Você vai ver como que é essas linhas agora. Se você não conhece ainda esse componente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um ID. Vamos chamar de painel. Vamos colocar um primeiro campo e a gente já vê. Output label do Prime Face desse componente. SKU. For SKU. Vamos colocar aqui o for para associar com o componente de entrada de dados. Já fica feito. SKU ID desse componente. Vamos colocar size de 20. Max length de 20, que é o máximo que o cliente pediu do SKU. Vamos ver como fica. Olha. Veja que fica com linha cinza bem clarinho a grid. Certo? Foi isso que ele pediu por telefone para mim. Ok? Também está muito coladinho aqui. Não pode ficar muito coladinho. E a gente pode expandir essa grid para 100% da tela. Então, aqui no panel grid, vou criar um estilo. 100%, que é a largura desse panel grid. Margem top 20 para dar um espaçamento. Olha. Deu um espaço aqui. Expandiu 100%. Ok. O SKU aqui, a parte aqui do label está grande. Vamos... E até para não ficar variável dependendo da tela, vamos fixar o tamanho desse rótulo aqui. Para isso, a gente vai entrar aqui no arquivo sistema.css. Eu vou criar duas classes de CSS. Aliás, uma. Só uma. Rótulo. E no rótulo, vou colocar aqui a largura. Vou colocar 150 pixels. Aqui no panel grid, a gente coloca as classes das colunas. Column, classes, rótulo. E a próxima classe. Pode separar por vírgula. Campo. Isso quer dizer que a primeira coluna vai ter a classe CSS rótulo. A segunda, campo. E assim, continua sucessivamente. Próximo rótulo, campo. Rótulo, campo. Ok. É isso que serve, então, o column classes. Vamos ver se ele carrega. Olha, já fixou em 150 pixels aqui. Todas as telas, a gente vai usar esse rótulo campo. Essa classe que a gente criou, CSS. Vamos continuar, então. Colocar o output label próximo aqui é nome. P, output text. De nome, tamanho é 60. Max length, 80. Próximo, categoria. Aqui já é um componente. Select one menu. Veja, categoria aqui. Categoria select one menu. Certo? É um combo. Essa categoria. O IG categoria. Vamos colocar apenas um item. Em label. Selecione a categoria. Isso depois será carregado do banco de dados. Por enquanto, só para ficar igual. Mas depois, na implementação, a gente vai buscar isso do banco de dados. Subcategoria é bem parecido. Então, eu vou só copiar. Subcategoria. Selecione a subcategoria. Ok. Agora, vou copiar o nome aqui porque é bem parecido. É o valor unitário. Valor unitário. Valor unitário. Tamanho, vamos colocar 10. Máximo 10. E quantidade de estoque. Estoque. Veja. Estoque. Estoque. Então, máximo 4. Vou colocar o tamanho de 10 aqui. Senão, fica muito pequenininho o campo. Fica feio. Só para manter o padrão. Veja. Para manter esse padrão. Senão, o campo de estoque ficaria bem pequenininho. Deixa assim. Máximo de 4. Então, o máximo é 9.999 itens. A gente está fazendo para um cliente de pequeno porte. Então, não precisa de tanto assim. Ok. Vamos ver se está funcionando. Olha que bonito. Ficou bem parecido com o que o cliente pediu. Muito parecido com o desejo dele. Eu acho que ele vai ficar feliz. Mais uma coisinha. A altura dessas linhas aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Para não ficar tão coladinho aqui. Dar um espaçamento maior. Então, vou. Vamos ver o seguinte. Primeiro. Clicar com o botão direito. Inspecionar o elemento. Veja que o. Isso aqui no Chrome. Fiz rápido. Botão direito. Inspect element. Para inspecionar. Firefox também tem. Outros browsers podem ter isso também. Mas para a gente inspecionar aqui o código gerado. Vamos dar uma olhada aqui. Penelgrid. Ele tem uma classe chamada. Ui. Penelgrid. Dentro dele tem. Então. TR. TD. Eu quero aumentar todos os TDs. Aumentar a altura dele. Para 34 pixels. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte. Aqui no CSS. Eu vou colocar. Penelgrid. Então, veja que nós estamos. Incrementando. Fazendo. Customização no CSS. Do PrimeFace. Esse. O. Penelgrid. É uma classe CSS dele. Do PrimeFace. TD. Aqui eu estou dizendo que. Todos os. TDs. Todas as células. Que estiverem dentro de. Algum elemento. Que tem a classe. Penelgrid. Tem que ter. A altura de 34. Pixels. Pixels. Então. Recarregar a tela. Veja. Então. Deu mais um espacinho aqui. Ficou. Maior um pouquinho. A altura. Mas ficou bonito também. Ficou bem parecido. Com o que o cliente pediu. Então. Eu estou satisfeito. Com. Esse trabalho. Já. Posso ir para a próxima tela. Junto com você. Te vejo lá. Tchau.